Bom, a gente vem com mais informações agora, olha, com o tema agricultura da Amazônia, a 11ª Rondônia Rural Show Internacional, inicia hoje no Centro Tecnológico Vandessirraque, em Giparaná. E a equipe da SIC TV já está todinha por lá, desde sábado, para trazer todas as informações. E a Lívia Costa nos mostra agora todos os preparativos e a gente vem para cá. Lívia, mostra para a gente aí, vamos lá. Bom dia para você que está acompanhando o Balanço Geral Manhã dessa segunda-feira. Por aqui, gente, é domingou, viu? Você já percebeu que nós estamos num verdadeiro campo de obras, por enquanto. Por quê? Muita coisa já finalizando aquele retoque, mais do que especial para dar o início à grande feira, à grande Rondônia Rural Show, muito esperada por muita gente. E a nossa equipe está aqui para te mostrar detalhes, inclusive sobre os nossos bastidores, viu? Já vai mostrar um pouquinho para a gente aqui como é que está a movimentação? A gente só reforça que, nesse momento, os últimos ajustes de todos os estandos já estão sendo realizados, até porque hoje, segunda-feira, como você está assistindo, vai dar início, viu? E a expectativa de todos é que muitos negócios sejam fechados aqui na feira, na Rondônia Rural Show Internacional. Agora, deixa eu só reforçar para você, que acompanha toda a programação aqui do Grupo SIC. Paulinho, é importante a gente reforçar que tem muita gente trabalhando. Aqui, onde o Tiago vai mostrar agora, lá no final, tem toda a equipe do Grupo SIC, viu? Equipe essa que está montando o estúdio, está montando o cenário, que está verificando todas as questões para garantir que a nossa cobertura para você, que acompanha de todo o estado de Rondônia, esteja muito bem informado. Bem, a gente entrou rápido agora, só para mostrar um pouquinho dos bastidores para você. E eu tenho certeza absoluta que as histórias que a gente vai conhecer aqui, que a gente vai contar para você, que acompanha o Grupo SIC, vão te inspirar também, viu? Afinal de contas, a gente está aqui justamente para falar sobre o poder do estado de Rondônia e também sobre o poder que as pessoas aqui do estado de Rondônia têm. Volto com você aí no estúdio, meu amigo. E, ó, qualquer momento a gente pode entrar, viu? Qualquer momento a gente chega com novidade por aqui. Valeu demais por assistir. Agora, para se inscrever e fazer parte da família?